Os pais que quiserem matricular os filhos de idade pré-escolar na rede municipal tem até sexta-feira para fazer o cadastro. A medida não garante que a criança vai estudar na escola preferida pela família, mas assegura a vaga na rede. O cadastramento de alunos para o pré-4 e 5 vai até sexta e pode ser feito em qualquer unidade escolar do município. É preciso levar certidão de nascimento da criança, documentos dos pais ou responsáveis e uma conta de luz. Na fatura da conta de luz a gente tem a unidade consumidora e por essa unidade consumidora o sistema de georreferenciamento reconhece o endereço da criança e encaminha a vaga, no caso a matrícula, para a unidade mais próxima da sua residência. Para os novos alunos o pré-4 será apenas em meio período. Para os 5 já é assim. Uma preocupação a mais para a Simone. A Tabata vai passar a estudar numa escola e ainda não vai poder ficar o dia todo lá. O horário que ela vai estudar é meio período e o horário que eu trabalho é integral e eu não tenho ninguém para deixar, então já estou pedindo aviso no meu trabalho para o ano que vem. Vou ficar desfocada, vai faltar dinheiro na renda, vou deixar de ganhar o que eu ganhava e nem sei se vou encontrar um serviço meio período. O Ministério Público enviou um comunicado alertando sobre a obrigatoriedade de matrícula no pré para as crianças que nasceram entre 2012 e 2013. Uma decisão que não vai fazer diferença por aqui é que o cadastramento é para todas as crianças que ainda vão completar 4 e 5 anos até 31 de março do ano que vem. Isso aconteceu no estado do Mato Grosso, que também já uma liminar derrubou essa decisão, então para o Paraná continua o corte etário em 31 de março, tanto para 4, 5 anos e o primeiro ano. A rede municipal tem hoje 4.500 crianças no pré-4 e outras 4.500 no 5. Para 2017 a expectativa é manter esses números ou chegando até 10 mil alunos no pré ao todo. De qualquer forma, todos os que fizerem o cadastramento teriam a vaga garantida no ano que vem. O cadastramento acontece para isso mesmo, para que nós tenhamos um tempo hábil para planejar e oferecer a vaga para todas as crianças interessadas.